Fala meus amigos do Geraldo da Bola! O programa Fala Geral está no ar em pleno clima olímpico já trazendo para vocês os brasileiros conquistaram medalha lá no Japão. Mas antes disso, já curte o vídeo aí, dá um like, comenta, compartilha, faz o nosso canal crescer. E não se esquece, em site de apostas esportivas, resenha bets. Vambora? Vambora? E para começar o programa hoje, falando em medalhistas, Sobral continua exportando talentos mundo afora. Dessa vez é o sobralense Rony Edler, mais conhecido aqui como Pitch, que foi terceiro colocado no Orlando Open de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. O programa Fala Geral pegou uma palavrinha do Faixa Preta, que é responsável pela equipe Cronos do Estado do Ceará. Fala aí, Rony! Fala galera do Fala Geral, o professor Giovanni aí, obrigado pelo espaço. Então, saí de Sobral, hoje está fazendo um mês que estou aqui nos Estados Unidos, vim morar e treinar aqui, certo? É difícil, foi difícil, uma luta toda, eu fiz dessas coisas muito burocráticos, mas graças a Deus deu tudo certo. Sempre, nas graças de Deus, cheguei aqui, passei um tempo aí no Brasil, como todos sabem, na pandemia, não estava tendo competições, então eu estava afastado das competições. Mas, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, dei ênfase a um treinamento voltado às minhas competições, com acompanhamento nutricional com a Vanessa Evans, sem esquecer dos meus patrocinadores também, que é o Thiago da Multigráfica, e a Prefeitura Municipal de Meruoca. De antemão, o Prefeito Ayrton, muito obrigado também pelo apoio. Foi difícil chegar, bater o peso, porque eu estava fora do peso, por não estar competindo. Cheguei, não foi o esperado, tirei o terceiro lugar, certo? No Campeonato Orlando Open. E bati na trave, mas estou trabalhando duro para chegar na medalha de ouro, nos próximos eventos, e principalmente no que eu tenho mais foco, que é o Pan-Americano, que vai acontecer em Orlando, e o Mundial, que vai acontecer em Las Vegas. Estou morando aqui nos Estados Unidos, como eu acabei de falar, casei, estou casado aqui, minha mulher também é praticante de Jiu-Jitsu, então um incentivando o outro, a gente, ela me incentivando, eu incentivando ela, e a gente voltado a um objetivo. A vida aqui é um pouco difícil assim, porque eu cheguei, não falo muito inglês, aliás, não falo quase nada inglês, estou aprendendo, já estou dando uma aula aqui na academia onde eu treino, estou dando uma aula num horário. Cara, o que eu digo para os jovens que estão entrando no Jiu-Jitsu, no mundo das artes marciais, acreditem, certo, galera? Todo sonho é possível, só depende de você, certo? Você é o principal responsável que faça tudo acontecer, não espere por ninguém, motivação tem que ser você, todo dia que acordar e sair, olhar no espelho e sair e dizer que vai vencer mais um dia. Então é isso, obrigado pelo espaço, vamos lá, se Deus quiser, quero voltar aqui e mostrar mais medalhas, e com certeza medalha de ouro. Oss! É isso aí, meu amigo Rony, parabéns aí, muito sucesso nessa sua nova jornada, e conte sempre com a gente por aqui. Oss! Agora o nosso Guarani, que tenta recuperar a primeira posição no Brasileirão, após a derrota sofrida no último fim de semana para o Juventude, lá no Maranhão, pelo placar de 2x0. O adversário deste sábado, às 3 horas, no Junco, será a Imperatriz, lá do Maranhão também, que vem logo colado na tabela de classificação atrás apenas do Guarani e do 4 de julho, que é o primeiro colocado hoje. A equipe, durante a semana, fez a preparação normalmente para o confronto deste sábado, A volta de Danilo Sirqueira é a grande novidade para o técnico Vladimir de Jesus. A dúvida está entre Raí e Hulk, que se lesionaram no último jogo, e agora estão por conta do departamento médico liberar ou não para o próximo jogo. E o futebol feminino do Guarani realiza nesta sexta, mais um amistoso em preparação para as próximas competições que virão. A equipe que eles vão enfrentar é o Tianguá Esporte Clube, será nesta sexta, às 4 horas, lá no Junco. Boa sorte mais uma vez, meninas, bom jogo, avante, bugrinas! E como sempre eu digo, Sobral é um lugar que tem muitos talentos no esporte. A bola da vez é que é Ginaldo Lima, que está fazendo parte da comissão técnica do Sub-22 do Basquete Cearense. A equipe está em São Paulo, competindo a Liga de Desenvolvimento, que é a competição de base dos clubes que fazem parte do NBB. Que é Ginaldo Lima, é profissional de educação física e atleta do Guarani Basquetebol, e sempre representou bem a nossa cidade por onde foi jogando basquetebol. Desejamos aí, que é Ginaldo, muita sorte, muito sucesso nesta sua nova empreitada, e que sempre traga para a gente aqui em Sobral boas experiências para repassar para a turma aqui de Sobral. Tá certo, meu irmão? Um abraço, meu amigo, tamo junto, hein? Olha que novidade bacana, galera! Tá chegando aí em Sobral o Vôlei Sobralense. É uma escolinha de vôleibol para iniciantes, formando turmas para quem quer aprender esse esporte maravilhoso. Então fica ligado no Instagram aí do Vôlei Sobralense, que tá aí na tela. Entre em contato, pede informação. As aulas serão segunda, quarta e sábado lá na Escola São Francisco. Mais detalhes, já como eu falei, entre em contato no direct deles, que eles vão repassar todas as informações. Mas é isso aí, vamos resgatar o Vôleibol Sobralense, que tá muito adormecido mesmo. E através das categorias de base, é a melhor pedida. E estamos mais uma vez ficando por aqui, agradecendo aí a sua paciência, a sua atenção para o nosso programa, que a gente vem, aos poucos, tentando melhorar mais ainda para você. Tá certo? Então não deixa de curtir, não deixa de comentar, de se inscrever no canal. Dá essa força aí para a gente, para a gente cada vez mais, ficar mais forte, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço, até o próximo programa.